E aí? Oi E aí? Tá perdido em São Paulo, hein? Ih, tá ruim, pai Os cara posa igual uma bailarina, hein? Ficou lá na parede de casa aqui, ó Top, hein, velho? Valeu mesmo, hein? Sua cala... Sua cala não tem fisonomia, velho Parece uma panela tramontina, velho Caraca, será que o cara fez na mão isso aqui? Caralho, não colocaram a minha foto, mano Mas não vou ficar aqui, não Caralho, fisona Cardarina, velho, sarmes Pega a visão, fala, os vídeos de novo se iniciando Tamo aqui na barbearia Matarazzo Vamos mais essa juba, né Eu vou ser jurado do garoto, garota fitness Pelo menos, aí menos fail, né Tamo aqui na barbearia Matarazzo Então dá uma talento nessa parada Vamos ver como é que o cabelo fica Vai ser como vem aqui Logo menos o alisário, né Já que você tinha que faça um alisamento Melhora pra caralho O mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando o curo inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Um shape estilo Thor Desejei para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho a olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata A balada E aí, Celso Terminei o trabalho aí Tirei a barba Ficou melhor, né Ficou bem melhor Porra, mas você não viu O cabelo do Beto, né No vídeo Ele foi cortar o cabelo, mano Os caras deram Sei lá Que zoaram Vou trazer ele essa semana Traz ele pelo menos Pra fazer o pezinho lá Acho que ele tá andando Na escola de blusa, velho Tipo assim Já tem uma semana já Colocando a touca Já tem um filme na Netflix, mano Que o cara vai de capacete Pra escola Tá igual o Beto, mano Traz ele aí Traz ele aí O meu agora Você vou O garoto fitness Partiu, hein, men Queria agradecer Barbearia Matarazzo, aí Avenida Boturussu 684 684 O que é do Toguro Tem aquele desconto master, né Tem o teu books, né E tem você procurar No Facebook, Instagram É, barbearia Matarazzo É isso aí Partiu, Fala É nóis Pega a visão, Fala Toguro, youtuber Tamo aqui no garoto fitness, ó Pra você jurar Olha o que tem outro bagulho aí, velho Eu já disputei aqui, hein, mano Começando agora Eventos Eu cheguei adiantado Tô aqui, hein, Fala É isso aí, galera Vamos fazer um sorteio aqui agora No garoto fitness E aí, pai Vai estar no Arnold também? Graças a Deus Seis stands, moleque Cheio das miras Esse aqui é o rei das miras Esse aqui é o rei das miras Não, mas Contato Contato tem Respeito, né, ó Soltear as paradas da Colgate Aqui pra galera Finalista das mulheres, aí, ó Olha o chique finalista aí, ó Vencerá 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 É o número Cinco Cinco Mereceu Lemão mereceu, velho Isso Vamos lá É ela Seira Pera, depois do evento Garoto fitness Vim aqui treinar Vim gravar um videozinho também pra Bé E o rei não para de comer essa porra aqui, mano Pera, essa porra é que nem Ibiza, velho Tô tendo os marcos do dia Hoje foi corrido o dia Caralho, velho Olha quem tá aí, ó E aí Oi Tá perdido em São Paulo, hein? Vim, né? Vai curtir o Arnold aí? Vou Os três dias Realizar esse sonho, viu? Sempre quis, né? Só vendo pela internet lá Recebi aquela ligação lá pra mim foi Porra, e aí? Tá curtindo treinar esse horário? Treino de louco? Tudo novo Pra mim, diferente demais Tô gostando e... Lá na Terra Fecha o que é nove horas Já tá todo mundo Nove horas Aham Mano, eu viro pra você, velho Nove horas a academia fecha Nove horas da manhã Nove horas da noite a gente tá acordando Não, tô Não, eu viro pra você, velho Nove horas da noite Mandei Marquinhos arrumar isso aí Arrumar a academia Ele quer o dono? É É E Marquinhos, academia atividade, é isso? Não, é SMGin SMGin MGin Mas toda academia fecha nove horas lá? É Toda academia? Toda academia Porra, o dia que eu for passar férias aí, pai A chave vai ter que ficar com nós É nós Ficou passar as férias, vamos Uma semana lá Veja a hora de tirar férias Daqui dez dias eu tô de férias, pai Vai comer pra caralho, não? Ah, pelo duas semanas eu comendo direto Depois eu vou voltar no chique Não vai voltar, velho Não vai Você vai ver como a sua cabeça vai ficar Você vai ficar com uma gola de TPM Que não quer parar de comer Ah, o seu tá voltando aos poucos Não, eu já voltei pra diário de 100% Não, mas o shape não Mano Tá na luz, né? Não, não, não Sem luz, sem luz Já ouvi luz, né? Não, sem luz, pai Sem luz Ih, tá ruim, pai Tá zoado Mas pro off, pô Um off o caralho Você vai competir agora No ar no giné É Segredo Segredo, né? Pensou você subir lá, mano? Desidratar, hein? Acho que dá Sem maldade Ah, depende, né? É que não compensa pra mim Caralho, você tá comendo essa porra Desde quando Partiu o card? Vamos Ó quem chegou aí, pai Vai competir? Bora No ar? Manda as poses Manda as poses aí pra nós ver, ó Ainda vai te hidratar o menino Os caras Posa igual uma bailarina, hein? E o shape? O que você acha? Tá bem Tá bem mal, né? Não, zoeira Tá bem Tá bem mal e foda É isso aí, pai E é só Tá pior pra minha mãe Minha mãe pediu, foi? Minha mãe Caralho Trouxe um presente pra nós, hein? Pra comer? Trouxe um quadro pra nós aqui, pai Pega a visão Colar na parede de casa aqui, ó Top, hein, velho Valeu mesmo, hein? E aí, tá alimentado já? Trouxe a mãe aí? Tô fazendo uma Enfeição pós-treino aqui Que que cê tá organizando pra ele? Que que cê tá organizando pra ele? Que que é, mano? Carbá, tá na hora de carbar já Toma Já já apesar de... Acho que ele vai bem? Ah, vamos ver, né? Tem que ser mais bonito, né? Eu não vou ver essa cara, velho Esse rosto... Se o rei conseguiu... Né, se o rei conseguiu, velho Não, mas se ele conseguiu qualquer... Não, velho Sua cala não tem fisionomia, velho Parece uma panela tramontina Moleco... Moleco... Tem, só lindo Caralho Mas isso aqui cê pegou lá na... Na caixa postal? Foi É... Remetente... Tiago Aparecido do Santos É de São Paulo, Santa Cruz O que que ele mandou aqui pra nós? Caralho, será que o cara fez na... Na mão isso aqui? Caramba, que lindo Te lavei E aí, Toguro, beleza? Estou iniciando Te mandando esse presente que eu fiz Espero que goste Se puder receber, me ajudar a divulgar o meu canal Em minhas redes sociais, obrigado Curto muito seus vídeos Tem o vídeo desse desenho O meu canal, o YouTube É... Tiago Santos Tiago Tiago Santos Instagram Tiberg18 14 E sim? Querer pedir muito, manda um Salve pra galera da comunidade Minha vale tudo Do Prodb FC Valeu Caraca, mãe, olha Ele fez na mão isso? Não sei como ele fez Ele não falou? Ele não explicou? Acho que foi na mão, velho Foi sim, mãe Fazer um quadro, né? Caraca, velho Muito lindo Caraca, igualzinho, mano Nota pro menino Fazer um quadro aí, né, mãe? Vou fazer Mais nota também Ó onde nós estamos aí, Fela Zarno de Classic Vim dar uma olhadinha aí Como tá os estandes que eu vou estar presente Tamo já Primeira mão gravando pra vocês aí, ó Só vai Tá na Proteína Pura ali? Já vistei a Proteína Pura? Não Tá na Proteína Pura aí Vou botar amanhã aí O presente no bagulho Bugando tudo aí Só vai, ó Proteína Pura Ó, tem a foto do Toguro aqui, ó Só vai Ó o Toguro, mano A cara do Toguro Shapeado no bagulho, ó O Toguro? Caralho, vamos colocar a minha foto, mano Ah, eu pensei que eu sou em branco ali, não? Caralho Agora eu fiquei triste, de verdade Ah, mas tá bom, não O importante é o shape, tá lá em dia Mas eu não vou ficar aqui, não Caralho, que bizon É nóis aí, ó Na bizon, ó, pá Team bizon Toguro Vlog, mano Representando, shapeado no bagulho Ó quem tirou a foto, hein É rápido, hein, pai É nóis aí, opa Tem que ser, né E aí, qual é a história lá que você falou? Quem é que vem com o bizon Vai ganhar alguma coisa? Já fala pra galera, hein Chegou usando o produto bizon Vem que exclusivo Aí sim Qualquer produto Camiseta, bolsa Qualquer produto Bizon É nóis Esse vídeo já vai ao ar essa semana Acho que amanhã, hoje já É isso aí Eu venho com o bizon Já ganhei um presente É nóis O tratamento da Proteína Pura, né É nóis É nóis, né É só preparação no finalzinho Se eu não usava Mas isso é muito individual de cada um Cheve, comia Até no dia da competição, eu acho Eu passei pra caralho Experimentei, mano Com esse negócio Você gosta, passa? Não gosta? Sério mesmo? Eu vou provar Não, vai dar na boca dela, não Não Tô me engano Você não gosta de amendoim? Você não gosta de amendoim? Tá, tô muito boa É boa Gordura boa, velho Tem que tomar cuidado Pouco a caloria, né Uma grama de gordura Tem nove calorias, velho Tomar cuidado só com isso Sério mesmo? Trisão, fellas Uma hora da manhã O que que nós vai fazer? Mano, vou sair bem de fininho Vou fazer cardio Essa hora da rua, velho Será que eu volto vivo? Tô falando baixo Porque minha mãe tá lá em cima Então eu vou sair de fininho Pra ela nem perceber que eu saí, velho Não, ela vai pesar na minha mente, velho Partiu fazer cardio Tamo junto Aquela cardarina, né Pra dar um pique, né, velho Você Que quer cardarina Quer comprar os pré-treino Fudidão Os pré-treino Mais forte Tem www.lojamaromba.com O link Tá aí na descrição Cupom Maromba Te dá 10% de desconto Então antes do Do cardiozinho Tô utilizando cardarina, velho Segundo cardio do dia Cardarina, velho Sarmes Vendido na loja Maromba.com Cheguei vivo Cardiozinho Completo Na rua Comi alguma coisa Partiu dormir Que amanhã é dia Amanhã é dia pesado Galera Então é isso aí Sexta-feira de madrugada Aí já Hoje é o Arnold Classic Evento Acabei de comer Acabei de fazer o cardio Vou dormir E é nóis Espero todo mundo aí no Arnold Valeu Tamo junto Fideliza no like APRX Altyazı